Música Assalamualaikum Hoje eu vim dizer o porquê que eu amo o profeta Muhammad Que a paz e os princípios de Deus estejam sobre ele Primeiramente porque Deus enviou ele com uma misericórdia para toda a humanidade E também porque foi revelado a ele o Nobre Al-Qur'an Que é um guia, uma orientação para ter uma vida mais leve Mas tranquila caminhando ao lado da justiça Deus escolheu ele para trazer a verdade através da empatia E o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele Nos ensinou várias coisas Entre elas, a ter boas atitudes, a ter uma boa conduta Como por exemplo, ser tolerantes Respeitar o espaço para o próximo Nunca insultar, nunca agredir alguém Nunca ser agressivo E também que ódio só gera ódio E que a gente tem que responder as coisas ruins, a agressão Flores E sempre, sempre, em qualquer ocasião, ser paciente O profeta Muhammad foi um exemplo de ser humano a ser seguido Ele foi um homem íntegro, justo, respeitável e principalmente sábio Eu amo o profeta Muhammad porque ele nos ensinou A sermos mais solistos aos mais necessitados O profeta Muhammad nos ensinou a honrar E respeitar a memória de todos os profetas e mensageiros enviados por Deus Nos ensinou também a sempre Tratarmos com boa vontade Igualdade e humildade Todos os outros seres humanos Assalamu alaikum Eu amo o mensageiro Muhammad Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele Porque ele nos trouxe a religião do Islam Que é a religião mais poderosa e capaz de abraçar todas as religiões do mundo E também que acredita na paz e na felicidade que o ser humano tanto anseia Amo o profeta Muhammad Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele Pois ele possui as mais belas características Ele era admirado por todos Por sua generosidade e humildade Pela paciência e firmeza Principalmente nos momentos mais difíceis de sua vida Ele era extremamente justo Misericordioso e gentil com todos Independente de sua cor, etnia ou posição social Ele era honesto em seus discursos E suas ações sempre foram voltadas em agradar a Deus E através das mais simples ações Nos deixou grandes exemplos E ensinamentos de respeito E boa conduta moral Todos que conheceram E conhecem a sua história atualmente Ficam encantados com seu jeito único Com tanta benevolência e misericórdia Ele foi e para sempre será Um exemplo de boa conduta Para toda a humanidade Assalamualaikum Música Música Can I be a creep?